Eu vou deixar gravada uma revisãozinha aqui de média geométrica. Média geométrica, quatro funcionários, e ela traz pra gente aqui o resultado das amostras, eles são o número de filhos desses funcionários, ele quer uma média geométrica simples. Como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar a raiz, que vai ter esse valor de quatro, que são quatro funcionários, e a gente vai pegar essa galera aqui e vai colocar aqui dentro. Então, vai ser dois vezes um, vezes quatro, vezes dois. Olha só, como é que a gente faz com isso aqui? Bom, a gente pode cortar alguma coisa aqui, porque ela tá em raiz aqui, é quatro. Então, a gente pode transformar esse quatro aqui em dois elevado a dois. E daí, o que a gente faz? Vocês estão todos multiplicando até esses pontinhos, tudo significa que eles estão multiplicando um pelo outro. Vocês estão multiplicando, a gente pode somar. Aqui vai ser como se tivesse um, aqui um também. Então, e esse um aqui a gente ignora, porque o um não vai fazer diferença na nossa continha. Então, você vai ter uma vez aqui o dois, duas vezes o dois, e mais duas vezes o dois. Então, a gente vai ter quatro, quatro. Então, vai ficar o seguinte, vai ficar raiz aqui quatro e dois elevado a quatro. Aí, a gente vai cortar esses dois quatro e a gente vai tirar da raiz, vai ficar dois. E é a nossa resposta aqui. E daí, se a gente tivesse aqui um número de funcionários cinco, ou se a gente tivesse seis, ou se a gente tivesse três, ele ia vir aqui para o lugarzinho da raiz. E daí, a gente ia fazer a mesma coisa. Se desse para tirar, a gente tirar. É esse caso aqui deu. Mas se não der para tirar, a gente deixa com a raiz mesmo. Vamos aproveitar e fazer uma revisãozinha também de média harmônica. Essa média geométrica e harmônica, elas não são tão frequentes de cair, mas elas não são difíceis. Só que a gente tem que deixar isso fresco na memória, senão, na hora da prova, a gente não lembra. Ó, vamos revisar com essa questão aqui da FCC de 2018. Foi até o Goodwill que sugeriu aqui para a gente estudar junto aí. E vai ser bom mesmo para deixar essa revisão já prontinha aqui. Então, média harmônica agora, média harmônica. Como é que é a média harmônica? Ele trouxe uma formulinha aqui, mas eu achei essa formulinha mais difícil de aplicar do que o jeito que eu estou acostumada a fazer, então, eu vou fazer do jeito que eu estou acostumada a fazer. Olha só, então, a gente vai pegar esses dois valores aqui, a gente vai pegar e vai fazer o inverso deles, né? Ele trouxe esses dois números para a gente fazer, tirar a média harmônica dele. Vai ser o cinco inverso, peraí. Um quinto mais um de vinte. E daí, a gente, somando esses dois aqui, a gente pode multiplicar aqui. A gente vai encontrar, aqui na parte de baixo vai ser cem, que é o cinco vezes o vinte. E aí, o cem dividido por cinco, a gente vai encontrar vinte. E o cem dividido por vinte, a gente vai encontrar cinco. Então, vai dar vinte e cinco sobre cem. Então, a gente encontra aqui vinte e cinco sobre cem. Simplificando, corta esse aqui por vinte e cinco. Esse aqui por vinte e cinco também, a gente encontra um quarto. Um quarto. Aí, o que a gente vai fazer? Se a gente está falando de dois números, dois números, olha só, dois números, então, a gente pega esse valor e multiplica aqui a parte de baixo. A gente vai encontrar, então, um oitavo. A gente encontra um oitavo. Olha só, se fossem três números, a gente ia multiplicar por três. Se fossem quatro números, a gente ia multiplicar por quatro. A gente ia fazer aquela média dos inversos, né? Isso aqui foi uma... A gente encontrou o inverso, a gente somou o inverso, na verdade. E depois, a gente multiplicou pela quantidade aqui de valores que a gente tinha. No caso, eram dois, a gente multiplicou por dois, então, ficou um oitavo. E agora, a gente pega o inverso disso. A gente pega o inverso disso e a gente vai ficar com oito. Ó, um oitavo é o inverso de oito. Então, o que a gente fez? A gente pegou esses dois valores, pegou e somou o inverso deles. E daí, a gente multiplicou, somou o inverso, né? Encontrou o inverso que era um quarto. A gente multiplica aqui a parte de baixo pela quantidade de valores. E daí, a gente pega o inverso disso, que deu um oitavo, tá? E aí, a gente encontrou, então, já que a nossa média harmônica aqui, ela vai ser oito. Aí, o que ela pede pra gente aqui? Ela quer a diferença entre a média aritmética e a média harmônica. A média aritmética, a gente soma esses dois. Vinte com cinco, a gente encontra vinte e cinco. Divide por dois, a gente encontra doze vírgula cinco. Tira o oito, a gente vai encontrar quatro vírgula cinco.